Essa ponte tem uma importância estrutural. Nós estamos, a Prefeitura está construindo uma avenida chamada Ulisses Marques, que sai ali da Kennedy, na altura do Colégio Agrícola, e vem margeando a Universidade até chegar no Rio Puti. Margeu, o Rio Puti encaixa ali, mais ou menos na altura do Centro Esportivo da Universidade, na Avenida Raul Lopes. Nós vamos ter, naquele trocamento, uma continuação em direção ao Rio Puti, ou seja, é uma ponte que vai ligar a água mineral, a Zona Norte Teresina, com a Universidade Federal do Piauí. Essa ponte vai servir não apenas para o transporte individual, mas também vai servir para o transporte coletivo. Ela custa algo em torno de 32 milhões de reais, e está sendo feita com recursos que nós obtivemos através da Caixa Comunica Federal. Então, são obras importantes para que nós possamos reestruturar a mobilidade urbana da cidade de Teresina. Em especial, deve-se ressaltar que essa ponte vai fazer a junção dos terminais da Zona Norte com os terminais da Zona Leste, em especial, atendendo o público que comparece ali à Universidade Federal do Piauí. Nós estamos iniciando as obras do Parque da Floresta Fosso. Esse parque vai ser um importante ponto turístico da cidade de Teresina. Ele vai contemplar não apenas a natureza, mas também o museu da Floresta Fosso da nossa cidade. E vai ter também, especialmente, plataformas para que nós possamos observar a floresta fóssil que está contida aqui na nossa zona urbana no Rio Coutinho. Portanto, é uma obra fundamental para o turismo da nossa cidade. Essa obra custará algo em torno de 11 milhões de reais. está sendo produzida com recursos do CAF, nesses investimentos que a Prefeitura tem o CAF como parceiro. E não tenho a menor dúvida de que, em breve, nós teremos um importante ponto turístico na nossa cidade. A previsão de execução de obra é de algo em torno de 12 meses. E nós esperamos que, até o final do nosso mandato, nós possamos fazer essa entrega para a cidade. E nós esperamos que, até o final do nosso mandato,